Galera, deixe o like, se inscreva no canal, me segue na plataforma roxa, o link é na descrição E confira os clipes, melhores momentos da like Ai Desculpa se eu estiver falando embolado porque eu tô... Tá porra de aparelho Nossa, vai clipando, zentão, vai mandando Ai, morreu 4 ou 5, cara comigo Ai, vou morrer, morri, chegou um trio aqui, agora eu não joguei bem não Puta que pariu, agora Tem uma baleia, que é isso? Tem uma baleia Ah, mano, era um trio Tem que não tomar água, porra, tem que tomar água, pelo menos uma vez por dia Ah, que é isso, que é isso? Fiz na minha vida que foi quando minha voz tava com câncer Caralho, sério, mano Que isso, mano, mas tá melhor aí, sua avó, putada, velho Ô, Jolie, porra Jolie é humilde, mano, tem que agradecer, velho, na moral, família Pera aí, vou fazer flexão Toma, fazer flexão Uh, uh Ganhei, ganhei Porra, respeita, caralho Jogo muito, porra Jogo muito, porra Respeita, caralho Ah, com você é fácil, mano Vamos fingir, ó, vamos fingir que eu sou hater Ai, Diego, seu bote de lixo Ai, meu Deus, seu filha da mãe Seu corno Ai, que Deus, seu cuzão 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 Vem x2, então, seu noob, seu lixo, porra Toma, então, clipe aí, clipe aí, se me manda agora, que vai ser meu highlight, hashtag 11 Highlight não Caralho, minha bunda é verde, eu sou Diz que eu sou hater Ai, Diego, seu bote de lixo Ai, meu Deus, seu filha da mãe Ai, que Deus, seu cuzão Ai, que Deus, seu cuzão Vem x2, então, seu noob, seu lixo, porra Toma, então, clipe aí, se me manda agora, que vai ser meu highlight, hashtag 11 Highlight não Caralho, minha bunda é verde, eu sou Hulk, porra Galera, espero que tenham gostado desse clipe Nos clipes, deixa o like, se inscreva no canal Me segue na plataforma roxa, link na descrição E até o próximo momento, melhores momentos da life